I am your DJ, I bring you the music, people, enter! Oi pessoal, eu sou o Angelo Zanquieta e estou aqui novamente trazendo um novo vídeo para vocês, tá? E esse vídeo é de um produto novo que chegou para mim, tá? Chegou um microfone para mim com um condensador, a caixa dele é esse aqui, é essa aqui, tá? E o nome do microfone é o BM100FX, tá? É um microfone condensador, deixa eu abrir a caixa, eu não gosto de fazer unboxing, então deixa eu já abrir a caixa aqui. Bom, vem com o manual, tá? O manual em inglês, tá aqui, é esse microfone aqui, tá? É um microfone que eu já vou falar para vocês o que acontece com ele. Ele é feito para computador, tá gente? Ele é feito basicamente para computador. Aqui atrás algumas especificações, tá? Especificações técnicas deste microfone, tá? Ele vem na caixa, ele vem com um tripézinho, um tripézinho bem robusto por sinal, tá? Ele vem com esse tripézinho de ferro aqui, tá? Muito bom o tripé, gostei do tripé, para você colocar na mesa, tá? E ele vem com um cachimbo, tipo desse aqui, tá? Não é esse aqui, porque o cachimbo que vem com ele, eu estou usando aqui, tá? Já estou usando o cachimbo que vem com ele. Inclusive eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu fechar a caixa aqui e já vou mostrar o microfone para vocês, tá? E vou mostrar o cachimbo, o cachimbo para vocês a partir de agora. E está aqui pessoal, esse cachimbo aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Ele é um pregador, tá? Vou mostrar a parte de cima para vocês. Aqui, é um cachimbo como vocês podem ver. E foi bom também, porque eu estou gravando com esse microfone, o microfone sem fio da Tomate, o dinâmico, tá? Como vocês podem ver aí agora, tá? Gravando com o microfone sem fio. E este cachimbo com pregador é o que vem no microfone que eu acabei de mostrar para vocês agora, a caixa, tá? É um microfone condensador, é o BM100FX, tá bom? Bom pessoal, e o microfone é este aqui, tá? Vou aproximá-lo da câmera aí para vocês verem, tá? É um microfone condensador. Aqui, ele vem com a conexão XLR, tá? Para você colocar um cabo XLR nele. Aqui, ele vem com o botão de volume. E aqui, logo mais acima, um botão de eco, tá? Ele tem eco nesse microfone aqui, tá? Então, botão aqui embaixo de volume. E mais acima, o eco, tá? Ele é preto, tá? A redinha aqui é de metal. Ele é de metal, tá? Ele é de metal. É uma boa construção. É pesado, pesadinho, tá? Como o tripé que eu mostrei para vocês também de ferro, é meio pesadinho também. Então, pela construção, ele é muito bom, né? Não é aquele... Não tem plástico. É metal mesmo, tá? Então, para mim, esse microfone aqui, ele é cópia do BM800, tá? É uma cópia do BM800, só que com o volume. Ele tem o volume aqui e tem o eco aqui. Então, esse microfone aqui, ele é essencialmente para você colocar no computador, tá? Mas eu vou fazer algumas explicações já já. Ele vem também com essa espuma aqui, tá? Essa espuma preta, que eu acho legal, tá? Além de evitar os famosos puffs, pá, pá, que não é? P e B. É legal também porque tem gente que não fala no microfone. Ele gospe, né? Então, é higiênico também, tá? E ele vem também com um cabo aqui, olha. Esse cabo aqui, isso é muito interessante. Prestem atenção. Eu vou mostrar aqui. Esta ponta aqui é a ponta XLR, tá? Que vai aqui no microfone. Esta ponta aqui encaixa aqui, tá? Ó. Encaixou. Fica presa, né? Ele tem essa trava aqui. Se você precisar soltar o microfone, é só puxar a trava aqui e puxar o microfone. Sai tranquilamente, tá? E a outra ponta, por isso que eu falo que é essencialmente para computador, a outra ponta é dupla, tá? Ela vem com este USB, tá? Este USB e vem com este P2, de duas vias, tá? Por que que vem com este USB aqui? Você pode me perguntar. Pois bem, este microfone, ele precisa de uma energia de 5 volts para funcionar, tá? Então, este USB vai ser o cabo de alimentação que você vai ligar no computador e o computador, a energia do próprio computador vai alimentar o microfone através do USB. E aqui, você pode pegar ali a saída, a entrada ou saída de fone de ouvido e microfone do seu computador, tá? Colocá-lo e automaticamente o computador já vai reconhecer, tá? Não precisa instalar drive nenhum, tá? Pelo menos nos testes que eu fiz no meu aqui, no Windows 10. Mas, eu coloquei, só foi colocar o USB, ele já reconheceu. E aí, eu coloquei o P2, tá? Na entrada de fone, de fone e microfone, que o meu computador só tem uma entrada, né? De 3 pontos, ou 3,5 milímetros de P2. Só tem uma entrada, então, é nessa entrada, tá? E se você, no seu computador aí, tiver duas entradas, uma de microfone e uma de fone, coloque na entrada de microfone, tá? Então, o cabo dele é esse. Como vocês podem ver, tem 3 pontas. Ele tem o XLR numa ponta, pra ligar direto no microfone. E as outras duas pontas, tá aqui, ó. É um cabo único, tá? É um cabo grandão, tá? É um cabo grande. Deve ter uns 2 metros. A outra ponta, é que eu abri aqui, tá, gente? Ele vem junto assim, ó. Ele vem junto assim, tá? Ó. Ele vem junto assim. É que eu abri aqui, porque eu já já vou falar por que que eu abri assim o cabo, tá? Bom, então, eu mostrei aí o cabo, mostrei o microfone pra vocês, tá? Eu estava usando anteriormente, até agora, Hoje eu estou gravando com o microfone sem fio, Porque eu arrumei o que vem, o cachimbo que vem com esse microfone novo. Ele é de garra. Então, ele inclusive, inclusive, esse microfone é mais grosso que o meu sem fio aqui. Então, eu aproveitei esta garra e coloquei aqui o microfone sem fio, tá? O microfone sem fio tá aqui. Mas eu estava usando até então, eu estava usando este microfone aqui, tá, gente? É o SF930. Estava usando este microfone aqui, que é muito bom também, tá? Só que ele capta muito ruído externo, tá? Se um passarinho aparecer aqui perto de mim, der um pio, ele capta. Se o meu cachorro lá latir, ele capta. Então, ele é muito bom. Só que ele, vocês têm que falar bem próximo a ele. E tem que falar num ambiente mais tratadinho, tá? Mais acústico. Porque a minha sala aqui, como eu já falei em alguns vídeos aí, é viva, né? Por isso que eu estou gravando com esse microfone sem fio. Porque ele é dinâmico. Então, ele não capta tanto o som ambiente. Ele capta mais aqui, a frente dele, tá? Então, eu estava usando este microfone aqui, que também tem a conexão XLR, tá? E o cabo original deste microfone aqui é um XLR fêmea com a ponta P2 também para você entrar no computador. Foi feito também para você entrar no computador. Mas o que eu fiz? Durante esse tempo todo que eu comprei a minha primeira mesa, a 007, e agora estou com a 008, eu peguei o XLR, as duas pontas XLR, a fêmea e o macho, tá? A fêmea eu coloquei aqui e o macho na minha mesa. E o que eu fiz? Eu liguei o Phantom Power. E ele funcionou até então, está funcionando ainda, perfeitamente. Não tive problemas com ele, tá? Mas com este microfone novo aqui, eu tive problema. Este microfone novo aqui, ele é essencialmente para computador, gente. Para computador. Por isso, por isso, uma ponta é o XLR fêmea, como vocês podem ver, que vai no microfone. A outra é o P2, e este aqui é o USB que gera energia para ele, tá? Eu coloquei na minha mesa, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o outro microfone. Eu coloquei o cabo XLR com o XLR, liguei na minha mesa e liguei o Phantom Power. O que aconteceu? Ele não funcionou. Não saiu som nenhum daquele microfone. Aí eu fiquei preocupado, pô, eu vi na especificação técnica dele que é 5 volts de tensão. E o Phantom Power é 48. Falei, pô, acho que eu queimei o microfone, né? Fiz aquela famosa caca, né? Mas não, não queimou o microfone, ele está íntegro funcionando. Mas eu vou ter que fazer uma gambiarra, né? Na gíria técnica. Uma gambiarra, não é uma gambiarra, lógico. Mas vou ter que fazer uma adaptação para usá-lo na mesa, tá? Porque senão não teria anexo de eu ter esse microfone aqui para usar no computador, sendo que eu tenho uma mesa de som, tá? Então você vai fazer o seguinte. Vai colocar o XLR aqui, ok? XLR. Esta ponta, P2, P2, tá? O que eu vou ter que fazer com essa ponta P2? Eu vou ligá-lo na mesa. Mas o que eu preciso para fazer esta ligação? Por isso que eu falo para vocês. Conheçam a sua mesa. Fussem, porque vocês sempre vão achar a solução. A solução está aqui. Um P10 adaptador para P2, ok? Aqui. Aí você vai me perguntar, e o cabo USB? O que você vai fazer com o cabo USB? Pois é, eu vou mostrar a partir de agora para vocês. Bom, pessoal, aqui estão as portas USB do meu computador. O que eu vou fazer com o USB do microfone? Vou vir aqui. Como vocês estão vendo. Vou ligá-lo. Deixa eu virar aqui. Vou ligá-lo aqui na outra porta USB do meu computador. Está certo? Então, até aqui. Ok. Eu vou precisar da energia do computador. Já que ele não funciona com o Phantom Power. Eu vou precisar da energia do computador. Então, está aqui a ponta USB do microfone. E aqui, como vocês podem ver, está a minha mesa, tá? Aqui no canal 1, está ligado o meu microfone que eu estou falando. O conjunto sem fio da Tomate. O aparelho está aqui. E o microfone, como eu já falei para vocês, está aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, voltando aqui para a mesa. O que eu vou fazer com essa ponta P2, com esse adaptador. Eu vou colocá-la aqui na entrada de linha. Como vocês podem ver aí. Vou ligá-lo na entrada de linha aqui, tá? Ok? Então, vamos recapitular. O cabo USB dele está aqui. Que serve para alimentação de 5 volts. Está aqui, ligado aqui no computador. O cabo de áudio P2, com o adaptador P10, na entrada de linha. Agora, vou vir aqui no canal número 2. Vou abrir. E a partir de agora, o som que vocês estão ouvindo aí, é deste microfone, tá? É o microfone condensador. Ele tem um som gostoso, tá? Eu deixei tudo flat lá na mesa. Não coloquei equalização, não coloquei nada. Para vocês sentirem aí, como é que é o som, realmente, deste microfone. Eu vou até ficar quieto, para ver se capta muito o som ambiente. Então, é isso, gente. Agora, eu vou usar o recurso aqui, só de brincadeira, né? Eu vou usar o recurso do Echo. Vamos ver como é que vai ficar. Olha como fica a minha voz. Voz do Echo, é o Echo do microfone, tá? Não estou usando o Echo da mesa, não, tá? O delay lá da mesa. Estou usando este Echo do microfone. Até que é uma coisinha bacana para quem vai usar aí no karaokê, que não tem uma mesa que não tem recursos com som, com efeitos de som. Pelo menos, este aqui tem um efeitozinho de Echo, né? Olha aí. Vou aumentá-lo. Agora, agora está no máximo. Então, para quem não tem uma mesa com recursos... Olha, faz barulho, tá vendo? Para quem não tem uma mesa com recursos de Echo, esse microfone é uma boa pedida. Então, agora, pessoal, é o som do BM100FX que vocês estão ouvindo, tá? Já fiz o teste com ele aqui. Agora, ele está no pedestal, tá? Está aqui no pedestal. Eu vou mostrar para vocês agora com a câmera. Então, agora, como vocês podem ver, ele está aqui no pedestal, tá? Ligado, né? Está aqui no pedestal. Está ligado na minha mesa. Aqui na entrada de linha número 2. E o cabo de alimentação dele está no computador, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí a adaptação que eu fiz aqui para este microfone funcionar na minha mesa de som, tá? Porque, senão, não teria anexo, né, gente? Funcionar só o microfone no computador. Para você que não tem mesa de som, é uma boa, tá? É uma boa. Esse microfone aqui tem um som bacana. Eu fiz o teste antes de fazer o vídeo. Eu fiz o teste no computador. Fica um som bacana, tá? Um som encorpado, sem ruído externo. Ele não capta tanto ruído externo, tá? Então, só que eu tenho uma mesa de som. Então, eu precisava pensar um pouquinho como é que eu poderia ligá-lo, aproveitá-lo na mesa de som também, tá? E eu fiz, achei essa a solução, né? E a partir de agora, eu vou começar a gravar todos os vídeos com esse microfone novo, o BM100FX. Aposentei, a partir de hoje, aposentei o meu velho e bom SF930. E a partir de agora, os vídeos eu vou gravar com esse microfone, ora com esse microfone e ora com esse microfone aqui da Tomate, tá? Que é muito bom. É do conjunto sem fio 2207. Ótimo! Gostei muito desse microfone dinâmico aqui, tá? Gostei muito mesmo. É um ótimo microfone. É um microfone que vocês estavam ouvindo o som aí até agora. Eu vou colocar ele aqui um pouco pra vocês. Tirei o condensador e estou com esse microfone aqui sem fio da Tomate, tá? Como vocês podem ver, tem um som muito bom, um som gostoso, tá? É um som, né? É um grave bom. E, enfim, é... Hora vai ser com esse microfone aqui. E a hora vai ser agora com esse microfone aqui, tá? Condensador. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, deixa aquele like, tá? Se tiver perguntas, diga aí nos comentários do vídeo. Não esqueça, tá? Que agora eu estou com um site novo também, que eu estou deixando sempre na descrição dos vídeos. Qualquer coisa, qualquer pergunta também, você pode entrar lá no site e deixar sua pergunta lá que eu respondo, tá? Todo dia eu dou uma olhada lá no site. Então, agora eu tenho um site novo e eu deixo sempre na descrição de todos os vídeos agora que eu estou gravando, tá bom? E aquele lance. Inscreva-se. Inscreva-se que em breve tem um sorteio de uma mesa de som aqui, tá? Assim que eu atingir a meta de mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de uma mesa de som. Então, vá se inscrevendo que o sorteio só vai ser para os inscritos, tá bom? E mais uma vez, eu agradeço pela visualização. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.